Passadas as 24 horas que vocês ficaram sem notícias, agora viemos lavar a Nessa no seu segundo banquinho. Tem um cara ali, na cara da câmera, com aquela pangueira, jogando água, fazendo a cena, sabe? Ficou tudo ensaiado. É o único que tem asfalto, aí o caminhão tá fazendo ali a chuva, fake. Olha o cara do Sambil. Vai! É, eu vou até onde ele foi. Opa! 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 Parou o carro ali e disse, bora lá pra vocês verem alguma coisa, se liga no cenário. Olha que lindo, deixa eu ver que a nossa carona está esperando, aaaah! O Lourenço é um problema social, as vilas que estão abaixo não são problema social também não? E é isso, o pessoal fica ganhando dinheiro lá em cima, fodendo aqui e o pessoal aqui de baixo comendo peixe contaminado, água contaminada... Bora entrar em calçoele! Bora lá, gente! Bom dia em calçoele! Aqui é a cidade que mais joga no Brasil! Estamos saindo desse calçoele com uma bike leve, olha que eu atraso e nem não sei nada! Ahhhh! Estou pegando a franinha de chão, porque a gente não está contente que daqui pra frente é só asfalto, mas decidimos enfiar a franinha de chão meio que ser rápido para arrascar para ir ver o que chama de Stonehenge brasileiro. É um barco arqueológico, tem que sair até lá, bora ver o que vai dar para ver. Tem um instituto que agora cuida lá para fazer pesquisa, tem que agendar para ir visitar, a gente tentou, mas ninguém consegue contato com o cara, porque lá eu tenho sinal do celular, então a gente está indo para ver se a gente vai conseguir entrar e ver. Bora ver! Sim, e esse cerrado com a floresta amazônica de fundo? Como é que explica o Brasil? Aqui você vê o cerrado, logo atrás uma palmeira de Buriti, lá no fundo assaizeiro! Música 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 Essa é a pista de pouso da base aeronaval do Anapá, construída pelos norte-americanos para a Segunda Guerra Mundial. Música 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 Ela funcionava como base de apoio aos aliados na luta contra o nazifascismo, permitindo o abastecimento de aviões norte-americanos com destino a África, que levavam ajuda aos aliados. Música Música Hoje é um museu a céu aberto, sem muita estrutura. Tem uma casinha lá com mais alguns artefatos, mas o moço não estava lá para abrir para a gente visitar. Música Tchau. E passou por um vídeo. A gente está indo agora, saindo da cidade da Amapá para tentar ver a Pororoca. A gente está indo lá. Bom, nós viemos reto 1,5 km naquela estrada de chão e paramos aqui. Quem me deu a dica desse ponto para ver a Pororoca passar foi a galera do Crônicas na bagagem. Eles vieram aqui e postaram. Eu falei, pelo amor de Deus, me diz onde é aquele canto. Eles me mandaram o PIN do Google Maps. Isso aqui não é um ponto turístico, não é nada. É um lugar onde os pescadores vêm. Inclusive ali, onde vocês estão vendo essa, né? Ali naquela rampa tem a Joyce, que é uma pescadora aqui da região. E ela me disse que deve passar por volta das 9 horas. A Pororoca está por aqui, que ela está passando bem grande. Então acho que vai ser bonito de eu ver. Eu consegui informação com a vereadora, né? Que também foi a galera do Crônicas na bagagem que passou o contato dela. E aí ela conseguiu informação com um pescador que me disse que ia passar entre 8h30 e 10h da manhã. Ele falou, ó, entre 8h30 e 10h da manhã. Não sei exatamente que horário ela está passando. E aí a Joyce, que tem saído pescar todo dia, me disse que está por volta das 9h. Que pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Enfim, estamos aí aguardando e bora ver o que vai ser dessa Pororoca. Estou sem saber onde vem o que esperar. Uma onda única, grande, que passa. Não sei. Sério que a mente vem daqui a uns 15 minutos. Só que a Mara ainda está correndo para lá. E correndo para lá com força. É por isso que faz onda. Porque vem com força, enquanto ela ainda está com força descendo. Lá vai a nossa amiga Joyce para a pescaria dela. Tchau, Joyce! Vem passando mais um pescador ali. Ele disse que vem às 9h30. Agora são 9h15. Não sei se dá para ver no vídeo, mas estão se formando uns riscos lá assim. Ai meu Deus, eu acho que ela está vindo. Ei moça, é aqui que passa a Pororoca? É um beijual, amor. Falta muito? Parece que hoje a Mara não vai virar não. Hoje é o dia todo só vazando. É um beijão. É um beijão. É um beijão. Estou filmando, hum? Deixa eu tirar o óculos. Ei, é alta? Que massa! É alta? Na deim, não sei se literalmente. Não sei se que eu fiz a parte do vídeo. Talvez não seja o que eu fiz. Aqui está no chão. É alta? É alta? É alta? É alta? É alta? Do nada parece que queimaram mesmo Um monte de onda lá A água entrou assim, com força, subiu o nível de uma vez só e vai embora Caraca Olha aqui, tem água até a rampa agora Encheu demais De uma vez só Se liguem no rio claramente correndo da esquerda para a direita agora Cinco minutos que é para a Europa só Muito obrigada por terem assistido até aqui No próximo vídeo da semana que vem A gente finaliza finalmente essa expedição de bicicleta Com um dos vídeos mais bonitos Com os cenários mais lindos dessa viagem Obrigado Obrigado Obrigado